Sim, foi excelente, nunca tinha visto ninguém ganhar uma medalha no Jogo Jovem porque já o vivo. E foi espetacular poder estar aqui e ver a concretização de um projeto que tem sido a canoagem, que é um exemplo para todos e nós estamos todos muito felizes por Portugal também, de no modo geral, ter conseguido esta medalha e por ter conseguido o 6º lugar, eu perciente que tinha sido 4º das raparigas em K4, foi espetacular. As pessoas estão sempre à espera que sejam as mesmas a ganhar e aqui é a prova que também temos noutras áreas excelentes atletas e que quando tudo corre bem conseguem fazer resultados como este e que é difícil, é muito difícil cá chegar, é muito difícil de ganhar uma medalha e ainda mais difícil é e que para já agora o que nós temos que pensar é dar os parabéns e temos que estar felizes por esta medalha, dar os parabéns aos atletas que conquistaram a medalha de prata, estiveram muito perto do ouro e o 6º lugar das nossas atletas é uma classificação espetacular, como nós vimos, estão todas muito próximas, tudo pode acontecer e pronto, foi o que foi, mas eu acho que estiveram extremamente bem.